Já conhece Campina Grande na Paraíba? Campina Grande, em poucas palavras, é uma cidade com pouco mais de 410 mil habitantes, a segunda maior de todo o estado da Paraíba, e é um dos lugares mais incríveis e promissores do Brasil. É lá que se celebra o maior São João do mundo, é um dos principais polos tecnológicos do Brasil e de todo o continente americano, além de ser um lugar cheio de coisas bacanas pra se fazer em qualquer época do ano. Se você ficou curioso até aqui, então hoje é o teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos pra acreditar que Campina Grande é a melhor cidade do Brasil. Oi, pessoas! Eu Zico aqui. Antes de mais nada, vai lá, se inscreve logo nesse canal pra eu ficar feliz e esse conteúdo chegar pra mais gente. Se tá na dúvida se gostou de mim ou não, dá o joinha que já é melhor do que nada e ajuda igual. Mas agora vamos a um que se interessa. Bem, Campina Grande fica num platô a quase 600 metros acima do nível do mar, mais especificamente na Serra da Borborema, a Gréste e da Paraíba. E por conta dessa posição mais centralizada no mapa do estado, a cidade acabou tendo um posicionamento privilegiado entre o sertão e o litoral. Campina Grande tem o segundo maior PIB da Paraíba, é considerada como um dos principais polos tecnológicos da América Latina e inclusive foi a primeira cidade do interior brasileiro a abrigar uma federação de indústrias além de ter sido o primeiro lugar onde foi instalado o primeiro computador das regiões norte e nordeste do Brasil. E saber que toda essa tecnologia de Campina Grande nasceu junto com o primeiro algodão plantado e com a demanda da cidade em investir na formação da população, mais especificamente através da Escola Politécnica da Paraíba. Hoje são mais de 75 empresas que produzem softwares que existem por lá, que representam 20% de toda a receita da cidade. E se você gosta dessa área, saiba que a Universidade Federal de Campina Grande aparece com as mais altas classificações nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica pela Enad, além de ser a instituição que mais depositou registros de patentes no INPI no Brasil. A Universidade Federal da Paraíba, que também está na cidade, no caso foi a terceira que mais depositou registros no INPI. Mas nem tudo é sobre tecnologias e softwares por lá. A produção de calçados é outro fator econômico importante de Campina Grande, já que a cidade produz cerca de 90% de todos os calçados dentro do estado, que é o terceiro maior produtor do Brasil. Além disso, Campina Grande está na 52ª posição dentre as 100 melhores cidades com mais de 100 mil habitantes pra se viver no Brasil. É a 67ª cidade mais empreendedora do país em 2022 e 6ª mais inovadora, além de ser um importante centro universitário que no passado já teve o maior número de doutores, proporcionalmente falando do Brasil. E é por lá que ocorre o maior São João do mundo, que costuma receber mais de 2 milhões de pessoas durante os 31 dias de festa que ocorrem em diversos pontos da cidade, principalmente lá no Parque do Povo. E agora eu preciso dizer que com certeza vai ver um pessoal de Caruaru discordar nos comentários sobre o que eu falei. Quando eu fizer o vídeo de lá eu falo mesmo pra vocês, tá? Eu sei que vocês brigam pra ver quem tem a maior festa. Mas falando sobre o São João, ele foi criado em 1983 e ocorre todos os anos no Parque do Povo no mês de julho, quando a cidade se transforma num grande arraial com todas aquelas coisas típicas de festas juninas que a gente conhece. Algumas atrações principais dessa festa são a pirâmide, onde rola o campeonato de quadrilhas, o trem do forró que parte da estação velha e vai até o distrito de Galante, a Vilha Sítio João, que retrata como era a vida do nordestino no passado, as Ilhas de Forró, a Vila Nova da Rainha, a cidade e fogueiras cenográficas e, claro, o casamento coletivo que é feito todos os anos no Dia de Santo Antônio, que se você não sabe é o santo casamenteiro, né? E Campina Grande também tem alguns apelidos carinhosos, como Rainha da Borborema por conta do Planalto onde ela está localizada, também Liverpool brasileira, porque nos anos 30 só perdia pra Liverpool no comércio de algodão mundial. Tech City também, porque… já expliquei… Capital do Trabalho, porque era a cidade que mais crescia no nordeste e cidade universitária por conta das diversas instituições de ensino superior que existem por lá. E agora, sendo bem breve, sobre a história de Campina Grande, ela foi fundada em 1º de dezembro de 1697, mas se tornou cidade só em 11 de outubro de 1864. No início era um entreposto comercial e local de pouso pros sertanistas e tropas de mulas e burros que viajavam carregando mercadorias. Mais tarde foi plantado o algodão em Campina Grande região, o tal do Ouro Branco, como era conhecido. Isso fez a cidade crescer absurdamente, se tornando a segunda maior produtora do mundo, só perdendo pra Liverpool que eu acabei de falar. Eventualmente o algodão entrou em decadência, principalmente por falta de logística, e aos poucos Campina Grande foi se redescobrindo construído através da indústria e da tecnologia. Pronto! Falei que ia ser breve, agora me diga, já tá gostando de Campina Grande sem nem ter visto tudo que a cidade tem, né? Então continua ligado aí que agora é aquela hora que eu te mostro tudo que a cidade tem de tão especial pra você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Começando pelo açude velho, ele foi construído em 1830, fica lá no centro de Campina Grande e possui uma área de quase 50 quilômetros quadrados. Na verdade, ele só foi feito pra abastecer a cidade com água durante uma época de seca e nos próximos 100 anos foi exatamente o que ele fez e hoje é um baita de um cartão postal campinense. E logo ali nos arredores do açude, onde ficam os principais bares e restaurantes da cidade, assim como o Museu de Oscar Niemeyer, também conhecido como o Museu dos Três Pandeiros e Museu da Arte Popular. Essa é considerada a última obra do cara e foi inaugurada no final de 2012. Outra coisa interessante é a farra da bodega, também nos arredores do açude, são estátuas de bronze que homenageiam ícones da música nordestina, como Jackson do pandeiro e Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ainda o Parque da Criança, tido como o maior parque ao ar livre de toda a Campina Grande, além de ser um dos mais procurados pelos visitantes. O Monumento dos Pioneiros da Borborema, que representa o índio, a catadora de algodão e o tropeiro. E ainda a Vila do Artesão, aquele lugar que todo mundo adora ir pra levar um pedaço da cidade pra casa. Outro lugar é o Museu do Algodão, lá na Estação Velha de 1907, um dos pontos turísticos mais lindões da cidade. No museu é possível conhecer a história do ciclo do algodão da cidade e do mundo e descobrir como o tal do ouro branco fez nascer o carnaval de rua, arquitetura, arte e decô, o progresso industrial e também o teatro em Campina Grande. Também a Feira Central, reconhecida como um patrimônio cultural do Brasil, um lugar onde muita gente da cidade, da região, vai pra procurar frutas, verduras, carnes e outras especiarias nordestinas. O Museu Assiste Chateaubriá, fundado em 1967, pelo próprio, que possui várias coleções importantes de artes visuais do Brasil, como o Pernas de Paulo de Portinari, o Rosso de Cristo, de Pedro Américo e várias obras de Anitta Malfatti, de Cavalcante, Volpi, Tarsila Damaral e mais uma galera de fora do Brasil. Ainda o Memorial do Maior São João do Mundo e o Museu Histórico e Geográfico no Sobrado mais antigo de Campina Grande, construído em 1814, que integra um importante monumento histórico do Brasil durante a Revolução Confederação do Equador. Lá foi onde Frei Caneca foi preso, depois ele e mais outros revolucionários foram levados pra Recife pro fuzilamento pelos portugueses no Forte das Cinco Pontas. Fala sério, a menos que você seja de Campina Grande, eu duvido que sabia de tudo isso. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, então vou te pedir pra dar uma olhadinha no meu canal do TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados pra se conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui pra reclamar. E se tu percebeu, eu tô usando a minha t-shirt do Nordeste, gostou, né? Então vai na descrição que você também pode ter uma dessas ou de inúmeras outras regiões do Brasil. É só clicar no link, e o resto é contigo. Dá uma olhadinha lá e só lembra de me marcar nas redes sociais depois que aí eu compartilho, né? Continuando, outros lugares são o SESI Museu Digital, que ali é a história de Campina Grande com a chegada da tecnologia, a Praça da Bandeira, a principal praça de toda a cidade, o Parque do Povo, que é onde eu falei que rola o dito maior São João do Mundo, o Vivo Museu de Ciência e Tecnologia, o Museu do Telégrafo, o Museu de Minerais e Gemas do Nordeste. E antes de finalizar, falando sobre o ritmo campinense, uma coisa interessante a se fazer é passear pelo calçadão da Cardoso Vieira, lá no centro, e parar pra um café, ver o músico Billy U lá atravessando a Praça da Bandeira com uma camisa xadrez e cumprimentando o pessoal que joga nos tabuleiros improvisados nos bancos enquanto expando os pombos. Também apreciar o pôr do sol no açude velho e ver o reflexo do céu nos três pandeiros. Fazer piquenique também no Parque da Criança e, claro, assistir o 13 contra o Campinense no Amigão Todo Santo Domingo. Bem, pessoas, por hoje é isso. Espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ali adiante. Se não gostaram, não sei nem por que assistiram até aqui, bem sinceramente. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante, e também de me seguir nas redes sociais. E caso queiram contribuir com imagens das suas cidades pra gente fazer os próximos vídeos aí, vai lá na descrição e segue o passo a passo do link lá, tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!